E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Esse livro é pra você que é uma pessoa ansiosa. E esse livro é pra você que não é uma pessoa ansiosa. Na verdade, esse livro é pra todo tipo de pessoa. Pra aquelas pessoas que procuram respostas pros seus anseios e pra aquelas pessoas que vão cair de paraquedas nas páginas desse livro. Hoje a gente vai falar sobre Gente Ansiosa, de Frederick Beckman. Mas, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo que me ajuda muito. Ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens. Compartilha, mas compartilha no Twitter, no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Compartilha com todo mundo. Eu tô com uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, então me ajuda a conseguir essa missão. Aqui embaixo tem o meu link da Amazon pra você comprar Gente Ansiosa. Mas com o meu link da Amazon você pode comprar qualquer coisa, tá bom? É só salvar ele no navegador e sempre usar o meu link da Amazon quando você for comprar algo. Esse link da Amazon é um link comissionado. Então, quando você compra pelo link, eu recebo uma comissão pela compra que você fez. Isso não muda em nada o valor da sua compra, você não paga nada a mais. Eu apenas recebo uma comissão da Amazon. Então isso apoia demais o canal e toda a minha criação de conteúdo por aqui e pelo Instagram. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Gente Ansiosa foi publicado originalmente em 2019. E só agora, em 2021, é que o livro chegou. Publicado pela editora Roku. Escrito por Frederick Beckman. Que também é autor de outros bestsellers, como Minha Vó Pede Desculpas, Um Homem Chamado Ove. E Britt Mary esteve aqui. O Frederick, ele é um jornalista que nasceu em Estocolmo, na Suécia. Isso acaba sendo muito engraçado se você já leu o livro assim como eu. O autor, ele vive com a esposa e seus dois filhos. E já fazendo uma primeira citação das páginas do livro, eu quero muito falar sobre a primeira frase que introduz toda a história. Que geralmente é onde os autores colocam frases marcantes relacionadas ao livro, ou também agradecimentos, né, pela conclusão do livro. Mas essa daqui me chamou muito a atenção, porque eu achei que traduz muito a vibe dessa história. Ele diz... Este livro é dedicado às vozes em minha cabeça, que são minhas amigas mais surpreendentes. E a minha esposa, que mora conosco. Bom, já quero mostrar essa minha edição pra vocês. Olha como ela é linda. Gente ansiosa. Eu gostei muito dessas cores. Eu achei que ficou muito bonito, assim, esse azul com amarelo. E olha, já tá cheio de marcações aqui. E eu já falo pra vocês que a diagramação dessa edição tá incrível. Então, antes de tudo, eu preciso que vocês saibam que esse não é o tipo de livro que eu costumo comprar. É muito importante vocês saberem isso, porque pode também não ser o tipo de livro que você que tá me assistindo costuma comprar. E eu digo pra vocês, eu sou eternamente grata à editora Roco por ter me mandado esse livro, porque eu acho que se eles não tivessem me mandado, talvez eu não teria comprado. E aí, eu não teria conhecido essa história. E aí, ela não teria mudado a minha vida. E eu também não teria chorado 30 minutos depois de terminar o livro. Eu sou muito da fantasia, do romance de época, das histórias fictícias. Essa também é uma história fictícia, mas ela é muito diferente de todas as outras que eu já li. E é importante vocês saberem que, se você tá pensando, nossa, esse não é o meu tipo de livro, eu prefiro fantasia, eu prefiro romance de época, talvez seja legal você dar uma chance pra esse livro. Principalmente porque ele é fácil de ler, ele é gostoso de ler, você dá risada, você chora, você fica reflexivo, ele é leve. Então, talvez seja legal dar uma chance pra esse livro aqui, e é sim específico, tá? Então, vamos começar falando sobre os capítulos, antes de eu introduzir a história. Os capítulos, eles são super curtinhos. Eu não sei se isso faz sentido com a ideia de gente ansiosa, porque, sinceramente, sendo uma pessoa ansiosa, capítulos curtos são tudo na vida. Olha esse capítulo 2 aqui, ele tem só uma página. E, ó, eu vou falar pra vocês, é muito rápido de ler, porque o livro é muito fluido, você entra mesmo na história, não é nada muito maçante, não é nada descritivo demais. Ele é super sucinto, direto, passa mensagem. Aliás, eu achei o livro muito informal também. Ele não chega a ser uma coisa tão direta a ponto de você achar que o autor está conversando com você em específico. Mas, realmente, parece que é um bate-papo, assim, parece que é uma conversa. Você consegue receber essas informações desse jeito também, você acaba se pegando e falando, nossa, é isso mesmo, que engraçado, né? Nossa, é muito eu isso daqui. Então, tem essa coisa de parecer que são amigos, uma conversa, um bate-papo, sabe? Bom, vamos pra história do livro. O que acontece é um assalto ao banco. Mas, por conta de coisas do acaso, o assaltante acaba fazendo algumas pessoas de refém, enquanto elas vão visitar um apartamento pra comprar esse apartamento na véspera de ano novo. E o livro inteiro é sobre esse drama de reféns. E a parte importante é que, durante essa história, a gente vai descobrindo as conexões que esses reféns e o assaltante tem entre eles. É uma simples história, não é? É só isso. Não tem nada de mais. Mas o ponto importante é que, esse livro, ele não é contado em ordem cronológica. Então, a gente não começa vendo o assaltante saindo da casa dele, indo pro banco conhecer... Não. Ele começa contando de uma coisa que não tem nada a ver com isso, com o assalto ao banco. Ele começa falando da vida, e aí depois ele pula pro assalto ao banco. E depois ele pula pro drama de refém, e aí ele pega um dos reféns e conta episódios da vida desse refém. Sabe? E aí você vai mesclando com cenas dentro do apartamento. Então é assim, ó. Cenas mescladas. Mas o que faz isso ser legal é, principalmente, as conexões. As conexões entre as cenas e entre os personagens, entre as situações. Aquelas conexões que fazem a gente pensar, nossa, o mundo é um ovo mesmo, né? Nossa, como esse mundo é pequeno. Isso tá conectado com aquilo. E aí você fica assim, nossa, olha que louco. E quando você lê o livro, você começa a ler normal, mas aí as conexões vão aparecendo, e uma coisa que não tinha nada a ver no início, começa a fazer sentido. E essas conexões, elas não são difíceis de você entender. Elas são, assim, escancaradas, mas sutis ao mesmo tempo. Então, dá pra você fazer essa conexão e ficar, putz, olha isso, né? A gente tá lendo um capítulo e, de repente, a gente descobre alguma coisa. Aí surgem outras perguntas e a gente vai descobrir isso. É uma coisa, assim, muito misturada, mas que no final faz sentido. E eu fico me pensando, como é que esse cara escreveu isso? Porque o cara é genial. Quando eu comecei o livro, eu pensei em várias coisas relacionadas a pessoas ansiosas, sabe? Que tem a ver com o livro. Não só a questão dos capítulos serem curtos, da leitura, da escrita ser direta. Mas essa coisa do livro também, ter várias informações ao mesmo tempo, várias informações jogadas, mas no final fazer tudo sentido, eu acho que faz muita relação com pessoas ansiosas. Pelo menos eu consegui identificar na minha ansiedade, sabe? Em como eu sou ansiosa. Desde pequena, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu sempre ficava muito nervosa antes das coisas acontecerem. E antes das coisas acontecerem, eu ficava pensando em mil motivos. Em mil motivos não. Eu ficava pensando em diversas maneiras daquilo não dar errado. Então eu já previa possíveis erros. Eu faço isso até hoje. Eu já previa possíveis erros pra que eu já ficasse antes dos erros e não errasse. Hoje em dia, eu sou muito assim. Eu não consigo fazer uma coisa só. É ficar concentrada naquela coisa só. Raras as coisas, inclusive. Eu geralmente costumo fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu tô fazendo um negócio, daqui a pouco eu já penso em outro que eu tenho que fazer. Daqui um mês eu fico ansiosa por causa dessa coisa que eu tenho que fazer um mês. E aí eu não consigo parar de pensar nela até ela se resolver. Até eu achar um cenário que possa funcionar. Então eu consigo entender essa coisa de ter várias informações ao mesmo tempo. De vários personagens. De várias situações. E aí no final, tudo fazia sentido. E depois que eu terminei o livro, a minha mãe quis começar a ler. E aí ela leu a primeira página. E ela falou um negócio que fez muito sentido pra mim. Ela disse que esse livro, ele fala sobre um drama de reféns. Mas o que ele fala principalmente, assim, na primeira página a gente já consegue perceber. É em como as pessoas, nós, somos reféns da vida. E eu vou ler esse início pra vocês rapidinho. Só pra vocês entenderem a vibe desse livro. Porque só lendo pra vocês entenderem. E eu quero que vocês leiam esse livro, sabe? Eu vou ler esse começo porque eu quero que vocês comprem o livro. E eu quero que vocês leiam. Porque ele muda a vida das pessoas. De formas diferentes, mas ele muda. Essa história fala de muitas coisas. Mas sobretudo, de idiotas. No entanto, é necessário deixar claro desde o início que é muito fácil afirmar que os outros são idiotas. E ainda mais se você esquece o quanto é idiotamente difícil existir como ser humano. Especialmente se você estiver tentando agir como um ser humano razoavelmente bom pras outras pessoas. Porque vivemos num tempo em que há uma quantidade inacreditável de coisas com que todos nós devemos ser capazes de lidar. Devemos ter um emprego, um lugar qualquer pra morar, uma família e devemos pagar impostos. Usar cuecas e calcinhas limpas e lembrar a senha do nosso maldito wi-fi. Mas algumas pessoas jamais conseguem manter o caos sob controle. Então a vida simplesmente segue em frente. O mundo girando no espaço a mais de 3 milhões de quilômetros por hora. Enquanto pulamos aqui e ali por sua superfície como pés de meia perdidos. O coração é como uma barra de sabão que continuamos deixando escorregar. No momento em que relaxamos, ele divaga, se apaixona e se ferra. Tudo num piscar de olhos. Não estamos no comando. Por isso aprendemos a fingir o tempo todo. Quando o assunto é nosso emprego, nosso casamento, nossos filhos e muitas outras coisas. Fingimos que somos normais, que somos relativamente destruídos. Que entendemos o significado de níveis de amortização e índices de inflação. Que sabemos como funciona o sexo. Na verdade, entendemos tanto de sexo quanto de cabos USB. E sempre precisamos de umas 4 tentativas pra conseguir conectá-los. Lado errado, vira. Lado errado, vira. Não. Vira. Pronto. Entrou. Nós fingimos ser bons pais quando tudo que realmente fazemos é dar comida e roupas aos nossos filhos. E repreendê-los quando colocam na boca chicletes que pegam do chão. Uma vez tentamos criar peixes tropicais e todos morreram. E no fundo, não entendemos nada de crianças, nem de peixes tropicais. Então a responsabilidade nos assusta a cada manhã. Não temos um plano. Apenas fazemos o nosso melhor pra sobreviver ao dia. Porque haverá outro batendo na porta amanhã. Às vezes dói. Dói muito. Por nenhuma outra razão além do fato de que nossa pele não parece ser nossa. Às vezes entramos em pânico porque as contas precisam ser pagas. E temos que ser adultos. E não sabemos como. Porque é tão horrível e desesperadamente fácil fracassar como adulto. Porque todo mundo ama alguém. E qualquer pessoa que ama alguém já passou noites em desespero sem conseguir dormir tentando descobrir como pode continuar sendo um ser humano. Às vezes isso nos leva a fazer coisas que, tempos depois, parecem ridículas. Mas que pareciam ser a única saída na época. Uma única e péssima ideia. É tudo de que se precisa. É muito louco, né? Eu gosto... Eu já nesse começo já fiquei assim, meu Deus. Acho que já deu mais ou menos pra ver como é que funciona o livro, né? E durante todo o livro o autor nos presenteia assim com frases reflexivas. Mas o que eu gosto mais também dessas frases reflexivas é que às vezes ele sempre faz uma relação com alguma coisa muito simples do nosso cotidiano. Uma coisa assim que, tipo, é X pra gente. Mas depois que faz a relação você fala, nossa, é exatamente isso. Tipo agora nesse parágrafo que eu li, que ele faz a relação entre o sexo e o cabo USB, né? É exatamente isso. E é muito engraçado ver como faz sentido o que ele tá falando. E ao mesmo tempo tem partes muito dramáticas e sensíveis que você fica querendo chorar muito e falando, meu Deus, é exatamente isso que eu vivo na minha vida. Essa é a minha vida também. E é bom porque isso mostra que não é só a gente, sabe? Isso mostra que não é só a gente que pensa assim, que a vida é assim. Todo mundo tem esses momentos também na vida, então isso faz a gente não se sentir tão sozinho. Eu acho que essa é a importância também desse livro justamente nesse mês, né? Setembro Amarelo, que é um mês tão importante. Ainda mais nos tempos que a gente tá vivendo. Inclusive no final dele tem telefones. Se você precisar falar com alguém tem o Centro de Valorização à Vida. Pra informações e apoio, seja você quem precisa ou alguém próximo a você, dê uma olhada nesse site. Eu vou colocar todas essas informações aqui na descrição pra vocês e no final do vídeo também. Bom, e só pra deixar vocês com mais um gostinho de Quero Mais, eu quero ler pra vocês alguns parágrafos, bem pequenininhos na verdade, que mexeram muito comigo e que foi muito importante. Ah, essa parte eu chorei muito, inclusive. Não podemos mudar o mundo. E muitas vezes não podemos nem mudar as pessoas. Não mais do que um pouco de cada vez. Portanto, fazemos o que for possível para ajudar sempre que tivermos essa chance, querido. Nós salvamos aqueles que podemos salvar. Damos o nosso melhor. Depois, tentamos encontrar uma forma de nos convencer de que isso terá que ser o suficiente para que possamos conviver com nossos fracassos sem nos afogar. Essa outra aqui pra mim também foi incrível. Quando você é criança, deseja ser adulto e decidir tudo por si mesmo. Mas quando vir adulto, percebe que essa é a pior parte. Que você tem que ter opiniões o tempo todo, tem que decidir em qual partido votar e qual papel de parede você gosta. E quais são suas preferências sexuais. E qual sabor de iogurte reflete melhor sua personalidade. E você tem que fazer escolhas e ser escolhido pelos outros a cada segundo, o tempo todo. E por último, às vezes olhamos em volta, em nosso local de trabalho, ou nas reuniões de pais, ou na rua, e percebemos horrorizados que todas as outras pessoas parecem saber exatamente o que fazem. Parece que somos os únicos que temos que fingir. Os outros têm condições de comprar coisas, têm controle sobre as outras coisas, e energia o suficiente para lidar com ainda mais coisas. E os filhos dos outros sabem nadar. Mas não estamos preparados para ser adultos. Alguém deveria ter impedido isso. Existe um meme, inclusive, que aparece bastante no TikTok. Que é, assim, ah, quando eu decidi ser adulto? E aí, o preço das coisas, como tá alto e tudo mais. Então eu acho que esse livro é uma grande... É um grande apaziguador para o nosso coração. Principalmente a gente, a nossa geração que tá virando adulto, que já é adulto há pouco tempo, sabe? Meu Deus, eu não tenho um adulto para me ajudar a ser adulto, sabe? É nesse sentido. Então eu acho que é um livro muito incrível nessa... Para você que tá passando por isso, que eu também tô passando por isso. Então, por isso que eu fico, assim, tão emocionada de fazer tão sentido com a minha vida, sabe? E eu acho que só dessas frases que eu falei para vocês já dá para perceber o quanto o livro é incrível. Eu vejo muita relação, inclusive, com o teatro do absurdo, que trata exatamente disso. Coisas do cotidiano, que, assim, são tão óbvias que chegam a ser absurdas, sabe? Os diálogos entre as pessoas. Então, eu acho que isso faz o livro ser muito dinâmico e você vai conhecendo as histórias das pessoas. E é engraçado também como a gente começa a fazer relações com as pessoas que vivem ao nosso redor. E aí a gente vê as pessoas e a gente fala, putz, eu sou exatamente a pessoa que tem isso. Que fala aquilo, que age como isso, que tem essa personalidade. E a gente consegue fazer essas relações e ver a transformação dessas pessoas durante o livro. Se eu tivesse que falar alguma coisa para vocês agora, assim, sobre o livro, seria leiam e tenham a sua própria experiência. E descubram vocês mesmos qual é a magia, qual que é a coisa especial de gente ansiosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ativa o sininho de notificação, hein? Tô de olho. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.